Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos enxergar que hoje a nossa aulinha vai ser top. Nossa aulinha vai ser de pilates, solo e cadeira. Aqui quem vos fala é a professora Suzana Meira, especialista em emagrecimento, especialista em pilates. E hoje eu te convido a fazer esta aulinha comigo. Vai ser top, vai ser mara, é a última semana nossa do ano. Então eu conto com a sua presença, sua ilustre presença aqui junto comigo. Não me deixa aqui sozinha não, ok? Vamos enxergar. Deixa eu só colocar aqui a musiquinha para a gente iniciar. Seja bem-vinda Aline, seja bem-vinda Varinder, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos aproveitar este momento que é todo nosso. Já separem para mim aí uma cadeira, já separem para mim um colchonete, um tapetinho, alguma coisa que você possa deitar, ok? E já manda este aviãozinho para mais pessoas poderem usufruir com a gente deste momento, né? Da prática de atividade física que é tão legal, faz tão bem para a gente, faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente. Então manda o aviãozinho aí. Bom dia Aline, excelente dia, última semana do ano, pessoal. Vamos fechar com chave de ouro essa semana, beleza? Separa um espaço, bem bacana aí, para a gente iniciar, perfeito? Quero vocês comigo até o final. Vamos lá, meu povo. Vamos que vamos. Hoje a internet está assim meio... Meio lá, meio cá. Mas a gente capota, mas não breca, né? Ai, 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 ai. Todos me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Vamos iniciar, meu povo? Já separaram para mim um espacinho? Manda um aviãozinho, chama mais gente para poder participar da nossa live, perfeito? Vamos lá, vamos iniciar nosso aquecimento. Separa um espaço para você, para você se locomover, ver se você não vai bater em nada que está do seu lado, ok? Eu quero você comigo do início ao fim dessa aula, perfeito? Vamos iniciar aqui, ó, pessoal. Estimpa o corpinho todo. Alonga. Isso, tenta se desconectar completamente dos barulhos externos, dos ruídos, das pessoas conversando, das preocupações que você tem com as coisas para você ter para fazer. Esse momento é só o seu, de mais ninguém, ok? Joga a mãozinha lá na frente, palma das mãos voltadas para frente, você vai sugar o seu umbigo para dentro, fazendo uma bolinha com as costas. Meu nome tudo é com que você alongue a musculatura posterior, tá? Perfeito. Desce o bracinho. Abre bem o peito. Abre mesmo. Respira. Enche o peito de ar. Três, dois, um. Perfeito. Ó, repousa a cabeça sobre o ombro. Não eleva esse, relaxa bem o braço. Vai sentir alongar aqui, ó. Ok? 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 Volta ao meio. Trocou. Tirei a cabeça. Gira. Estamos preparando o nosso corpo para o estímulo principal da nossa alma. Ao contrário. Para a cabeça no meio. Gira o ombro para trás. E alinha o corpo todo. Mantém o seu abdômen ativado o tempo inteiro, ok? Girei. Girou. Mais uma. Gira para frente, vem. Girei. Devagar. Sente o ar entrar e sair dos seus pulmões. Quero mais uma. Ótimo. Estica o bracinho lá em cima. Esticou. Puxa pelo cotovelo, ó. Isso. Vou exigir um pouquinho mais de você agora. Perfeito? Ó. Perna do mesmo lado do braço. Pisa aí atrás. Inclina. Vai sentir a lateral toda do seu corpo alongar. Esse é o nosso objetivo, ok? Respira. Três. Dois. Um. Retornou. Retornou. Outro braço. Puxa lá em cima. Pessoal que está chegando agora. Nossa aula hoje é de pilates solo com cadeira. Sejam todos muito bem-vindos. Já separa o espaçozinho para você. E vem aproveitar essa aula conosco. Pisei atrás. Inclina. Ok. Retornei o braço. Retornei a perna. Vamos agora aquecer nossa musculatura. Tá? Estávamos alongando. Agora vamos fazer alguns exercícios de mobilidade. Sobe e desce o braço. Vamos preparar o nosso corpo para o estímulo principal. Ok? Enche o peito de ar. Solta o ar. Não faz o movimento prendendo o ar. Isso. Sobe e desce. Sobe e desce. Isso. Alterna os braços. Vem. Inspira. Troquei. Inspira. Troquei. Inspira. Isso. Enche o peito de ar e solta lentamente. Enche o peito de ar e solta lentamente. Isso. Vai lá em cima. Estica o máximo que você conseguir. Estica. Vai. Estica. Vem. Muito bem. Mais três. Dois. Um. Excelente. Olha só. Puxa a perna lá atrás. Isso aqui é o seu. O seu abdômen vai ficar ativado o tempo inteiro. Olha o seu olhar num ponto fixo. Equilibra. Joga o bracinho lá na frente. Respira. Sente o ar entrar e sair dos seus pulmões. Perfeito? Isso. Respira. Isso. Muito bom. Desceu o braço lentamente. Sem desviar o seu olhar. Passa a perna para cá. Apoiei em cima do joelho. Afaste seus dois braços. Segura. Respira. Não desviar o seu olhar. Se concentra. Esse momento é único e é seu. Ok? Respirou. Respirou. Subiu o tronco. Subiu o braço. Desmonta a perna. Ó. A perna que estava de base, que estava de apoio, você vai estender. Perfeito? Desce o seu tronco, tentando encostar lá no seu tornozelo. Caso você não alcance no tornozelo, você vai segurar onde você alcança. Sem ficar movimentando a coluna. Segura. Não prende a respiração durante o movimento. Respira. Agora, três, dois, um. Sobe desenrolando a coluna. Vértebra por vértebra. Encaixei minha postura toda. Alinhei meus pés. Vou iniciar a sequência para o outro lado. Ok? Puxo o pé lá atrás. Equilibra. Respira. Respira. Isso. Abre bem o peito. Olha seu ponto fixo. Lembra que a gente, quando começou a nossa live, eu falei que esse momento era único? Momento seu? Então, não desvia sua atenção. Se conecta você com você mesmo. Respira. Três. Dois. Um. Desceu. Pernoca vem na frente do seu joelho. Flexiona o joelho de base. Abre seus dois braços. Equilibra. Respira. Prenda. Prendo seu abdômen. Um. Prenda e mesmo ele. Deixa ele preso. Se concentra. Quero mais três, dois, um, subiu, apoiei o pezinho, lembrando que a minha perna de base continua lá, eu vou descer, encostei no máximo que eu alcançar. Um, três, dois, um, subi desenrolando, encaixando vértebra por vértebra, realinhei a minha postura toda, afastei meus braços para a lateral, reprogramei a minha postura. Ó, afastei minhas pernas, joelhos na direção da ponta dos meus pés, perfeito? Não faz ainda não, presta atenção primeiro no movimento, ok? Agachei e soltei o ar. Quando eu esticar meu joelho e voltar à posição anterior, eu inspiro. Vem comigo agora, inspira. Três, dois, um, vem. Solta o ar, palma da mão para dentro. Voltou, inspirando. Solta o ar, palma da mão para dentro. Sente mesmo o ar entrar e sair dos seus pulmões, tá? Sobe. Sente o trabalho dos seus músculos. Subiu. Isso. Subiu. Eu tenho batalhado muito com vocês sobre a importância da ordem dos exercícios. Vocês vão sentir agora, na prática, o quanto que a ordem dos exercícios influencia diretamente no seu resultado. Continua. Sobe. Solta o ar. Flexiona mesmo o seu joelho. Não deixe o seu joelho vir para a parte medial, tá? Ele continua apontado para fora, na direção dos seus pés. Subiu. Quero mais duas. Muito bom. Quero mais uma. Perfeito. Vou descer. Segurei. Minha postura. Elevo minha panturrilha. Elevo minha panturrilha. Vem comigo. Respira. 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 Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Isso. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. A sua coxa, a sua parte interna de coxa, vou começar a queimar. Isso. Quero mais quatro. Isso. Mais três. Mais dois. Mais um. Estiquei o joelho. Vou lá embaixo. Tentando apoiar a minha mão no sol. Tentando apoiar a minha mão no sol. Fechei. Agora eu quero, ó, seu olhar fixo no horizonte. Abdômen contraído. Glúteo contraído também. Perfeito? Você vai fazer aqui, ó. Não faz ainda não. Presta atenção em mim. Inspira. Inspira. Subiu. Solta o ar. Desce. Inspirando. Ok? Vem comigo. Enche o peito de ar. Sobe. Solta o ar. Volta. Inspirando. Sobe. Solta o ar. Volta. Inspirando. Sobe. Solta o ar. Volta. Inspirando. Freio. Movimento. Sobe. Solta o ar. Desce. Inspirando. Prende o bumbum. Sobe. Solta o ar. Desce. Inspirando. 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 Quero mais uma. Sobe. Solta o ar. Desce. Inspirando. Já pega a sua cadeira. Vou dar uma descansada na sua musculatura da perna. Vamos agora trabalhar um pouquinho dos braços. Eu quero o encosto da cadeira voltado para você. Ok? Presta atenção. Apoie as suas mãos no encosto da cadeira. Afaste as suas pernas na direção do seu quadril. Na largura do seu quadril. Encaixou. Ok? Você vai inspirar. Encostei lá no pé oposto. Olhei por debaixo do meu braço. Voltei. Vou trocar. Inspirar. Pé oposto. Olhei por debaixo do meu braço. Ok? Vamos começar. Posição. Apoie a sua mão no encosto da cadeira. Sente alongar mesmo a musculatura dos parabertebrais. Apoiei. Inspira. Enche o peito de ar. Mãozinha lá no pé contrário. Solta o ar. Volta inspirando. Contrário agora. Olha mesmo por debaixo do braço, tá? Volta inspirando. Lá no pé. Volta inspirando. Lá no pé. Volta inspirando. Continua. Volta inspirando. Continua. Volta inspirando. Respira. Volta inspirando. Respira. Volta inspirando. Vai lá no pé. Volta inspirando. Vai lá no pé. Volta inspirando. Ok? Vamos voltar para a perna. Ok? Preste atenção. Pega a sua cadeira. Apoia. Eu só quero que você preste bastante atenção. Tome cuidado para a sua cadeira não andar. Então, é importante você colocá-la em uma posição que ela não deslize. Ok? Perna direita em cima da cadeira, preste atenção, ó. Bracinho de na frente. Você vai jogar a força toda na perna da frente. Subiu. Desceu. Encostei a pontinha do meu pé. Desceu. 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 Deixa eu só chegar um pouquinho, tá? Para vocês me visualizarem melhor. Vamos lá. Inspirou. Bracinho de lá na frente. Três. Dois. Um. Subiu. Subiu. Soltei o ar. Desce. Inspira. 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 Sobe. Solta o ar. Desce, inspira Subiu, soltei o ar Desce, inspira A última Subiu, soltei o ar Desce, inspira Muito bom Vamos repetir, pessoal Agora, com a outra perna Para o outro lado Perfeito? Então vamos lá Perna esquerda Abdomen ativado, contraído Bracinhos lá na frente Vai encostar a pontinha do pé E vai subir novamente, perfeito? Respira, três Dois Um, subiu, vem Sobe, solta o ar Desce, inspira Sobe, solta o ar Desce, inspira Freia Sobe, solta o ar Desce Inspira, freia Sobe, solta o ar Desce Inspira, freia Sobe, solta o ar Vamos lá Desce Inspira Sobe, solta o ar Desce Inspira Quero mais uma Sobe, solta o ar Desce Inspira Muito bom O que vocês estão achando até agora Pessoal Vambora? Vamos lá Agora vamos exigir um pouquinho mais Da musculatura dos nossos bracitos Ok? Vamos lá Olha só Vira a cadeira pra você Agora eu quero um assento Perfeito? Você vai apoiar o seu joelho Vamos descansar um pouquinho a musculatura dos nossos pernas Presta atenção, ó Eu vou flexionar o meu cotovelo do lado do meu corpo E vou empurrar Pontos pra você prestar atenção Cotovelo não quero pra lateral Ponto um Ponto dois Bumbum não fica lá no norte Bumbum fica encaixado Contraído Alinhado com a sua coluna E ponto três Suga o seu umbigo A ideia que eu quero que você tenha É como se você estivesse puxando o seu umbigo Lá pras costas Pra gente trabalhar também A musculatura abdominal Perfeito? Então vamos lá Posiciona o seu bracinho Dedos voltados para a frente Inspira Trabalha a sua respiração junto Inspirou Desceu, soltei o ar Volta Inspira Cuidado com a cadeira pra ela não andar Ok? Apóia ela na parede Inspira Desceu, soltei o ar Volta Inspira Desceu, soltei o ar Volta Inspira Desce, solta o ar Volta Inspira Desce, solta o ar Volta Volta Inspira Desce, solta o ar Volta Inspira Desce, solta o ar Volta Inspira Mais uma Desce, solta o ar Volta Inspira Inspira Muito bom Agora você vai virar de costas Para a sua cadeira Apóia ela novamente Para ela não andar Presta atenção Os dedos Nesse exercício que eu vou passar Agora eles não estão voltados Para a lateral não Tá? Eu quero que você apoie ele do lado do seu corpo Prende os dedos no assento da cadeira Ok? Não faz o exercício Preste atenção primeiro Antes de você reproduzir Ó Apoiei no assento da cadeira Dedos voltados para frente Pés apoiados no solo Estica a pernoca lá na frente Ó Você vai contrair o seu bumbum Lá no alto Jogando o peso todo no braço Vai abaixar o bumbum Tirei a ponta do meu pé Do chão Percebe que o meu cotovelo não flexiona O braço tá reto Tá vendo? Inspirei Elevei o bumbum Apoiei o pé no chão Contrai Volta Inspirando Ok? Vamos comigo agora? Prepara Três Dois Um Subiu Soltei o ar Pé no chão Volta Inspirando Tira o dedão do pé Isso Volta Para o chão Volta Inspirando Sobe Solta o ar Suzana não tá conseguindo fazer com a perna reta Não tem problema Faça com ela flexionada Mas faz o movimento do seu quadril E não precisa movimentar na articulação do seu pé Ok? Vamos lá Inspirou Solta o ar Volta Inspira 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 Muito bom Apóia a sua cadeira agora ao contrário Exercício do marmeide Tá? Apóia mesmo a sua postura toda na cadeira Pés apoiados no solo Abdomen contraído A impressão do que você tem é como se estivesse puxando você pela cabeça Tá? Bracinho do lado Vai inspirar Virei a palma da mão, ó Pra cima Inclinei Volta Inspirando Pontos pra você prestar atenção Não tirar O bumbum do acento da cadeira O acento da cadeira Fica preso no bumbum Ok? Inspirou Inclinou pra lateral Solta o ar Volta Inspira Inclinou pra lateral Solta o ar Volta Inspira Inclinou na lateral Solta o ar Volta Inspira 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 Inclinou na lateral Inclinou na lateral Solta o ar Volta Inspira Respira mesmo, tá? Inclinou Soltei o ar Volta Inspira Inclinou na lateral Inclinou na lateral Soltei o ar Volta 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 Inspira Inspira Quero mais uma Vem comigo, vem Voltou Reprograma seu corpo de novo Vamos fazer pro outro lado Inspira Solta o ar Solta o ar Solta o ar Volta Inspira Solta o ar Volta Inspira Inspira. Inspira mesmo, pessoal. Vá pro lateral, solta o ar. Voltei. Vá pro lateral, solta o ar. Voltei. Vá pro lateral, solta o ar. Voltei. Muito bom. Senta agora na pontinha da sua cadeira. Vai deslocar seu corpo um pouquinho mais pra trás. Lembra do esquema do abdômen? Umbigo lá nas costas. Você vai segurar a sua postura nessa posição. Vai segurar o joelho. Inspirou. Esticou. Voltou. Ok? Vou fazer tudo com um lado. Depois eu vou fazer tudo com o outro. Então chega pra trás. Prende a barriga. Estica-se corpo. Inspirou. Esticou, soltei o ar. Volta e inspira. Estiquei, soltei o ar. Volta e inspira. Estica, solta o ar. Volta e inspira. Isso. Se concentra em você. Volta e inspira. Estica. Volta e inspira. Estica. Volta e inspira. Estica. Volta e inspira. Volta e inspira. Vamos na outra perna. Parece que tá dando um nozinho aqui. Essa é a sensação mesmo que eu quero que você tenha. Perfeito? Puxei. Puxei o outro joelho. Reprograma a sua coluna. Reprograma a sua postura. Inspirou. Esticou. Volta. Percebe que meu pé tá em ponta. Tá? Esticou. Volta. Esticou. Solta o ar. Volta. Me esticou. Volta. Isso. Estica, solta o ar. Volta e inspira. Estica, solta o ar. Volta e inspira. Estica, solta o ar. Volta e inspira. Quero mais uma. Estica, solta o ar. Volta e inspira o ar. Volta e inspira. Muito bom. Preste atenção. Você vai deitar agora, apoiar esse quadrante aqui. Pensa no seu tronco como se fosse um retângulo. Retângulo. Perfeito? É esse retângulo que você vai apoiar no assento da sua cadeira. Então, vem comigo, ó. Apoiei, ó. Retângulo apoiado na cadeira. Tá vendo? Mãozinha apoiada no chão. Braços esticados. Mãos afastadas na largura do seu ombro. Ok? Apoiou. Tira os seus pés do chão. Presta atenção. Não faz ainda não. Ó. Vou puxar o pé em ponta. Vou voltar. Pé de palhaço. Vou puxar. Pé em ponta. Vou voltar. Pé de palhaço. Pontos pra você prestar atenção durante a execução desse movimento. A sua coxa, ela vai ficar sempre alinhada com o seu tronco. Ok? Não deixa a coxa solta, não. Quando a gente eleva a coxa, a gente acaba recrutando a musculatura do glúteo. Juntamente com a musculatura do isco tibial para o posterior de coxa. Que é a musculatura que eu estou exigindo nesse exercício. Então, simbora. Mantendo a coxa no alto. Mantendo o glúteo ativado. Vamos executar esse exercício comigo. Perfeito? Então, vamos lá. Apoiei a minha caixa. Isso. Tira a sua coxa, ó. Tira a sua coxa. Glúteo contraído. Ok? Sobe. Volta pé palhaço. Sobe em ponta. Volta pé palhaço. Vamos juntar a respiração? Sobe soltando o ar. Volta pé palhaço. Sobe soltando o ar. Volta pé palhaço. Respira. Volta soltando o ar. Volta pé palhaço. Isso. Trabalha o pé também. Vem em ponta. Volta pé palhaço. Sobe soltando o ar. Desce inspirando. Sobe soltando o ar. Desce inspirando. Sobe soltando o ar. Desce inspirando. Mais uma. Sobe soltando. Sobe soltando o ar. Desce inspirando. Perfeito. Muito bom. Valorizando ainda a ordem dos exercícios. A gente vai virar agora, ó. A cadeira. Você vai apoiar pra mim o seu joelho e a sua mão. Eu quero você apoiando no encosto da cadeira. Ok? Apoiou aí? Já se posicionou? Mão contralateral. A mão que tá no encosto da cadeira. Na cabeça. Você vai tirar a sua perna contralateral. Do chão. Ok? Você vai jogar ela pra frente. Vai jogar ela pra trás. Percebe uma coisa. Isso meu aqui não vai movimentar, não vai balançar. Eu vou manter contraído. O braço, eu só vou utilizar ele para apoio. Não joga a força na musculatura do braço. Eu quero que você jogue, sim, força na musculatura do seu glúteo. Perfeito? Então, vamos lá. Reprograma a sua postura. Respira, alinha, inspira, joga lá na frente, solta o ar. Volta inspirando. Joga lá na frente, solta o ar. Volta inspirando. Isso. Movimento lento. Pé em ponta. Movimento lento. Isso. Vai na frente. E volta atrás. Vai na frente. E volta atrás. Vai na frente. E volta atrás. Respira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Ótimo. Inspira. Mantém a respiração ativa. Quero mais uma. Ok. Ainda na musculatura do glúteo. Ok? Mãos no assento. Presta atenção. Presta atenção. Vai segurar, ó. Braços esticados. Percebe a minha postura, ó. Pernas esticadas. Pés afastados. Pés afastados na largura do seu quadril. Você vai abaixar a sua cabeça entre os braços. Vai jogar o bumbum para dentro. Vai jogar o bumbum para dentro. Vai tirar o pé direito. Vai voltar. E vou voltar ao início, ó. Bumbum. Bumbum. Pranchinha. Pézinho. Vambora, vem. Bumbum. Pranchinha. Pézinho. Continua. Bumbum. Pranchinha. Pézinho. Continua. Bumbum. Pranchinha. Pézinho. Um bumbum, pranchinha, pezinho, mais uma, bumbum, pranchinha, pezinho. Tá tudo bem por aí, pessoal? Diz aí pra mim nos comentários que a gente vai iniciar agora a mesma sequência para o outro lado. Perfeito? Então vamos lá? Vira o encosto da cadeira pro outro lado, que a gente vai fazer o chute lateral pro bumbum com a outra perna agora. A gente fez com a perna direita, vamos iniciar a mesma sequência pro lado esquerdo. Então se embora, que é o último exercício antes da gente entrar na nossa sequência de abdômen. Ok? Então se embora. Ó, mãozinha. Perfeito? Tirei. Pé em ponta. Inspira. Joga pra frente, solta o ar. Volta e inspira. Joga pra frente, solta o ar. Volta e inspira. Joga pra frente, solta o ar. Joga pra frente, solta o ar. Volta e inspira. Isso. Joga pra frente, solta o ar. Ótimo. Vai lá na frente. Volta. Vai lá na frente. Volta. Volta. Vai lá na frente. Volta. Isso. Movimenta. Frente, trás. Movimenta. Frente, trás. Mais uma. Movimenta. Frente, trás. Perfeito? Perfeito? Vamos agora no outro movimento que nós fizemos. Ok? Então, vamos no assento da cadeira. Acha seu equilíbrio. Encaixei minha coluna. Desceu o branchinho. Pé. Voltou. Desceu o branchinho. Pranchinha. Pé. Voltou. Desceu o branchinho. Pé. Pé. Voltou. Desceu o branchinho. Pé. Vamos lá. Respira, tá, pessoal? Pé. Pé. Mais uma. Pé. Perfeito. Muito bom. Agora, qual vai ser o nosso esquema? Nós vamos para o chão. Dá um espaço considerável para você deitar. Ok? Vai apoiar a sua cabeça, seus braços. Vamos iniciar a nossa sequência de abdômen. Ok? Então, simbora. Deitou. Boa. Ó. Apóia a escápula no chão. Ombro no chão. Tudo apoiado no chão. Ok? Simbora no nosso exercício. Ó. Exercício do sempre. Bracinho e atrás. Ah, voltamos. A conexão da internet tinha bugado. Voltamos. Tá todo mundo aí ainda, pessoal? Sim, não, talvez. Diz aí pra mim. Todos enxergam? Então, simbora. Vamos voltar. Ó. Exercício do sempre. Você vai deitar. Ó. Bracinho vai vindo aqui de trás. Ok? Pés fora do chão. Você vai, ó. Subiu. Soltei o ar. Movimenta só o braço. Soltando o ar. E volta. Ok? Inspira. Três, dois, um. Subiu. Soltei o ar. Um. Dois, três, nove, dez. Voltou. Vamos lá. Dez pulsações. Vem. Solta o ar. Voltou. Solta o ar. Ótimo. Subiu. Soltei o ar. Subiu. Soltei o ar. Muito bom. Quero mais duas, velho. Quero mais duas, velho. Mais uma. Passa a perninha pro chão, bracinhos pro chão. Presta atenção agora, ó. Você vai colocar os pés em ponta. Tira um joelho do chão. Tira um joelho do chão. Tira o outro. Alterna. Alterna. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Continua. Continua. Trabalhando a respiração. Inspirando, soltando o ar. Inspirando, soltando o ar. Alterna. 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 Continua. Respira. Ótimo. Apoio os braços atrás. Espeça aquele espaço. Ó. Ponta dos pés pra cima. Vou subir. Vou lá atrás, ó. Encaixando. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. 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 Mais uma, subiu Desceu Muito bom Senta novamente Respira Estamos chegando ao final De mais uma aula Nossa, lembrando que os nossos encontros Vão ficar fixos Todas terças e quintas Às nove horas da manhã Eu conto com a presença de vocês Sei que quinta-feira agora É véspera de Réveillon Mas vai ser a nossa última aula do ano A nossa despedida De 2020 E desejo e anseio Para um 2021 Mais pleno Mais prazeroso Com mais cuidados com nossa vida pessoal Com a nossa saúde Ok? Vamos desacelerar Estica Inclinou Voltou Voltou Estiquei lá na frente Puxei a pontinha do pé Descada Inclinou Inclinou Investiu Ok Apoiou, bumbum atrás, bracinhos esticados lá na frente. Apoiou, bumbum atrás, bracinhos esticados lá na frente. Apoiou, bumbum atrás, bracinhos esticados lá na frente. Hoje em dia, principalmente para quem trabalha no escritório, para quem trabalha muitas horas sentada e nesse período de pandemia, inclusive para quem trabalha no home office, que tem que ficar muito tempo sentado. Muitas vezes as condições da própria casa não são ajustadas para a gente ficar muitas horas sentada na frente do computador. Então, eu tenho encontro marcado amanhã com vocês, à noite, não aqui pelo Instagram, mas pelo YouTube. Eu vou colocar aqui nos stories daqui a pouco para vocês terem uma noção de qual é a página, o horário que eu encontro vocês amanhã. Ok? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!